Resident Evil 4 Remake, um dos jogos mais aguardados deste ano, né? E será, Guigão, que as placas de entrada ainda dão conta? É isso que você vai ver comigo agora. Então a gente começa a brincadeira 1080p com FSR no qualidade. Que isso, Guigão? Pois é. No preset máximo do jogo, apenas a textura no médio, tá? Pra não estourar os 4GB de VRAM, tudo quanto é filtro ligado e as sombras também eu deixei no alto. O restante tudo no máximo, tudo quanto é filtro também, a gente ativou. E o resultado é esse que tá na tela, lembrando que a gente já tá com FSR no qualidade, tá? A 6.400, cara, operando no PCI 3.0, não vai. Muito instável, gameplay horroroso, não tem como jogar, tá injogável. No 4.0, ela tenta, mas olha o 1% dela como é que é ruim, né? Existe um swap que mesmo no 4.0, ela não roda liso. Apenas a 16.50 conseguiu rodar com uma boa estabilidade, te entregando uma experiência próxima de um console. Agora a gente pegou 1080p, um preset que a gente criou mesclando médio com baixo, tá? Com alguns filtros apenas ativados. Depois vocês pausam pra dar uma olhada. E nessa circunstância, eu já deixei nativo o 1080p pra gente ver se elas iam conseguir entregar alguma coisa. E assim, né, você desce ali a qualidade gráfica, né, você alivia ali a questão de textura, de verran de tudo. As placas deram uma evoluída, principalmente a 6.400 do 3.0, deu uma boa evoluída. Assim como a 6.400 4.0 tá bem parelha ali com a 16.50, né? Então, nesse preset nativo, baixo, médio, elas entregam uma performance, mas infelizmente não chegam a 60 quadros, né? Elas não conseguem o tão sonhado 60 frames, não. E ativando o FSR em qualidade nesse preset baixo, médio, a gente busca o 60 nessa situação e mesmo assim não foi possível. No entanto, é uma experiência muito melhor, né? Muito mais fluida. O FSR, eu já comentei, na minha opinião, ele tá até bem implementado nesse jogo. Eu acho que vale a pena sim ativar, ainda mais essas placas fracas, né? Porque aí você já fica ali numa média de 55 frames, aproximadamente. Já tá bem próximo de 60, né? Lembrando que esse é o pior trecho do jogo. RX 6.400 no 3.0, mesmo com FSR no baixo, médio, ela tem dificuldades. Ela roda o jogo. Quem tiver a 6.400 no 3.0, saiba que vai rodar, mas vai rodar chorando, mesmo no baixo, médio, com FSR no qualidade, o que é uma pena. 1.050 Ti, a gente testa pra vocês aí. E a diferença, qual que é a diferença de uma 1.050 Ti pra uma 6.400 no 3.0? Pra 7 baixo, médio, com FSR em qualidade, a diferença é de 10 quadros na média. Porém, olha que interessante. 1% da placa da NVIDIA chega a ser melhor, né? Então mesmo a 1.050 Ti, ela tem uma estabilidade um pouco melhor do que a 6.400, né? Bizarro isso, né, cara? Muito bizarra a capagem que a M&D fez. Mas, tá aí a diferença, mais ou menos, 10 quadros, tá? Da 1.050 Ti pra 6.400 operando no 3.0, nesse baixo, médio, com FSR no qualidade. Bacana, pessoal? Em 2023, tivemos a Plague Tale Requiem, tivemos Kalisto Protocol, tivemos Dead Space Remake, tivemos Hogwarts e agora Resident 4 Remake. Todos esses jogos, a exigência está cada vez maior. Resident 4 não é o maior pesadelo entre eles, mas mostrou que está pesado. E as placas de entrada até então, 1650, RX 6.400, 1.050 Ti, não dá mais, né? Tá complicado pra essas placas rodar naquela qualidade que todo mundo busca, que é o quê? O HD 60 quadros. Você até consegue o HD 60 já partindo pro baixo. Baixo, médio, mesmo assim, com FSR em qualidade. Aquele Full HD 60 médio, liso, tá complicado pra elas já. Então, 2022 pra trás, elas vão conseguir entregar isso. Médio, 1080p, 60. 2023 pra frente, a tendência é não conseguir ir mais entregar isso. Aí já começa uma experiência mais pro lado de um console. Então, pra quem tem essas placas, tem que avaliar. Você quer jogar os novos lançamentos daqui em diante? 1080p, 60? Pensa num upgrade. Essas placas, a partir de agora, no meu entender, passam a ser placas low-end. Que são placas ali, o mínimo pra você conseguir jogar o jogo, mas é uma experiência mais de console. É uma experiência mais focada em 30 quadros, baixo ou médio. Não mais médio, alto, 1080p, 60. Elas já não aguentam isso. Agora, quem faz alto 1080p, 60, é a 1660 Super, é a 2060 ou a 3050. O patamar está cada vez mais exigente. Então, agora as coisas estão mudando. Bacana? Muito obrigado pela sua companhia. Se gostou, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe com seus amigos e me diz aí o que você achou desse conteúdo. Aquele abraço, tamo junto e até a próxima.